E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Bom galera, como eu falei pra vocês acerca de ser... Bom, antes de começar, um pouquinho antes de começar os mitos da gente fazer os mitos, eu tava realmente com um projeto de juntar alguns youtubers, um pessoal novo, um pessoal que estivesse disposto, um pessoal que eu gostasse do trabalho, para montar, para fortalecer a Patifaria. Montar um time legal mesmo, uma galera que pudesse participar, que eu confiasse no trabalho, que eu confiasse nas coisas. E aí, como a gente veio com os mitos, eu parei um pouco aquele projeto, para dar foco no projeto dos mitos. A gente encaminhou, deixou isso mais encaminhadinho e tal, encontrou algumas coisas, não sei o que. E agora, eu acho que é o momento ideal para eu voltar com o meu projeto da Patifaria. Eu já expliquei aquilo no último vídeo, como eu falei pra vocês. Eu queria colocar novos youtubers, independente do tamanho, muito, obviamente não, independente do tamanho, mas dependendo muito de qualidade de conteúdo, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, aquilo que a gente realmente precisa prezar, para que o nosso conteúdo seja muito bom. Tem dois brothers que me acompanham há um tempo já, e eu acompanho eles há um tempo, e são uns moleques de gente fina pra caralho, e são uns moleques que eu tenho uma consideração bacana, e eu queria realmente começar esse projeto com eles, porque eu acho que eles têm a cara aqui da Patifaria, o conteúdo que eles produzem, eles são referência no que eles jogam, eles jogam bem pra caramba, e eles toparam o projeto de cabeça na hora que eu falei, e eu vi muitas indicações de vocês, e das indicações de vocês que vocês falaram, muitos desses eu não conhecia, e eu gostei, e eu tô acompanhando, tá? Eu não vou falar nomes aqui, mas eu juro pra vocês que eu tô acompanhando, dos canais que vocês me passaram, seis ou sete, e se daqui a um tempo eu sentir firmeza no trânsito desses caras, eu vou entrar em contato com eles, e eu vou chamar eles pra fazer parte da Patifaria também, a gente vai fortalecendo em várias áreas, porque eu quero uma galera pra jogar MOBA, eu quero uma galera pra jogar HEADSTONE, e esses dois são dois que eu escolhi, porque primeiro eu quero jogar GTA, e jogos relativos a carros, e os moleques também são da zoeira, então a gente já tá combinando de jogar algumas outras coisas e tal, chega de mistério, chega de drama, a partir de hoje são membros da Patifaria oficial, e eu peço do fundo do meu coração que vocês recebam esses brothers, porque são caras que eu gosto do trampo, que eu gosto do estilo, e eu acho que eles, mano, eles são muito zika, e foi da hora, a gente já fez nosso, eu acabei de gravar com eles, e foi muito foda, e eu me diverti pra caralho com os moleques, então, a partir de hoje, todos os vídeos vai ter na descrição aí, hashtag Patifaria, o canal do Reginho, e o canal do Estério. Mano, os moleques são sangue bom pra caralho, e a gente ficou horas trocando ideia gravando, eu já falava com eles há um bom tempo, não é cara que eu conheci do nada, não é cara que eu simplesmente olhei e falei, pô, o canal do cara é foda, eu vou colocar. Não, são os brothers que eu já acompanhava, são os brothers que eu já conhecia, são caras que eu já trocava ideia, e agora a gente vai fortalecer ainda mais isso, eles são os dois primeiros membros integrantes aí da Patifaria, desse lado de cada câmera, desse lado de cada tela, e eu tô muito feliz em anunciar a entrada dos dois aqui na Patifaria, beleza? Então hoje já vai ter um videozinho de GTA com os moleques, não perde pra você ver, e lá no canal dos dois também tem, o link tá aí no topo da descrição, o canal do Reginho e o canal do Estério, os moleques são referência no Forza, vocês não tão ligados, os moleques são um monstro, tão me desafiando pro Forza, eu tô peidando, eu tô com medo, mas além disso, os vídeos que eu já sei hoje é de GTAzinho, pra já começar, vocês veem, os moleques são muito engraçados, mas deu muita risada, só deu merda no bagulho, foi muito engraçado mesmo, e hoje eu vou gravar mais com eles, então amanhã vai sair mais vídeo, e a rotina deve ser essa, todo dia eu vou gravar alguma coisinha ou outra com eles, lá no canal dos moleques também vão ter pistas diferentes da daqui, então entra lá e conhece o canal dos caras, eu queria do fundo do meu coração dar as boas-vindas ao Reginho e ao Estério, eu fico muito feliz deles terem topado esse projeto, de verdade, obrigado manos por confiarem em mim, e tamo junto Patifaria, porque eu tô fazendo isso, porque eu quero trazer o melhor conteúdo pra vocês, eu confio no que esses caras tem pra oferecer pra vocês, além do que eu gosto dos caras, então ficou fácil pra mim, então quer dizer que tá fechado, como eu falei, ao longo do tempo aí, talvez um mês, nem isso, eu vou chamando mais gente aqui pra Patifaria, eu quero realmente fortalecer, eu quero fazer quase uma network, sabe, improvisadinha assim, mas sim, trazer uns brother que eu gosto, trazer uns brother que eu confio, trazer uns brother que tem um conteúdo que eu acho bacana, uma variedade legal, isso é parte do, é o início do projeto, tá, e eu já posso anunciar pra vocês, que vai ter comando novo no GTA, então fiquem de olho, tá, e mano, e o comando, dessa vez, o bagulho vai ser zique, eu conversei com uns moleque aí, que tão comigo há muito tempo, desde o Play 3, já tem, mano, maluco pra ser o líder do comando, pra, tipo, sabe, pra cuidar das batalhas de gangue e tal, então assim, mano, o projeto que eu tenho agora, tá englobando tudo, mas o primeiro passo que eu queria anunciar aqui pra vocês, são esses dois novos membros, que tão, mano, começando comigo nesse projeto, e eu tô muito feliz de estar trazendo esses caras, como sempre, vocês ainda podem sugerir youtubers, todos que vocês sugeriram, eu vi, eu posso dizer que tiveram uns seis ali, que eu vou acompanhar de perto, porque eu vi potencial no conteúdo do cara, eu gostei do jeito que ele se comunicou, eu vou manter contato com esses caras no Twitter, dá pra ver também se rola aquela vibe, porque, essa parada da gravação, tipo, não é só pelo canal, não é só pelo conteúdo do cara, é se rola aquele, tipo, mano, aquela química de brother, tá ligado, se você ver que rola uma ideia legal e tal, não dá pra, tipo, chamar, porra, pra gravar comigo um cara, sei lá, tá ligado assim, ai bosta, meu headset novo acabou de cair no chão, tô bem triste, mas como eu tava falando, não dá pra chamar um cara muito sério, pra gravar comigo, tá ligado, porque a gente se zoa, porque a gente se xinga, então o cara tem que saber aceitar brincadeira, o cara tem que cair na zoeira e tal, então, realmente é um processo que eu vou acompanhando, um por um, e eu espero realmente que, vocês entendam agora, com a vida do Regime, com a vida do Stereo, o que eu quero fazer, porque eu espero de verdade, poder dar uma força pros caras, porque o conteúdo deles é realmente, muito bom, clica lá no canal dos caras, e conhece, que eu tenho certeza, que vocês vão gostar, beleza Patifaria, já não posterguei muito, fiquem tranquilos, hoje já vai ter o primeiro vídeo, com os caras, mas ainda assim, já vai curtindo lá no canal dos caras, que vocês vão ver o tipo de conteúdo, que eles trazem, e vocês vão ver, que os Brothers são correria, mesmo, pessoal, muito obrigado, por terem assistido esse vídeo, Regime, Stereo, sejam bem vindos, Patifaria, tamo junto, 2015 ainda é nosso ano, e 2016 a gente vai dominar, é nóis moleque, tamo junto, abraço do Patif, até a próxima, e valeu.